E a mamãe não foi pra roça, não. Mas se quisesse, ela ia também, porque ela é rebelde. Sofia Abrão está aqui. Às vezes, Ano Novo também se estraga por outros casos. Opa, Ano Novo? Chegamos novamente aqui. Ih, gente... Bom, Ano Novo. Antes de mais nada, isso foi há cinco anos. Eu me trato, faço terapia regularmente. Ai, meu Deus, essa introdução... Quando começa a justificativa, a gente vai ver que... Tem que pontuar isso, ok? Vamos lá. Eu tinha um trabalho em Angra dos Reis, na virada do Ano Novo. Job. Então, eu não estava ali bebendo, me divertindo. E levei o Sérgio. Sérgio Malheiros. Seu marido. Meu marido, namorido. Mas na época, quanto tempo vocês estavam juntos? A gente estava junto há um ano e pouco. Importante falar que a festa era numa ilha perto de Angra. Que só tinha acesso de barco. Aí, ali, conversando com cliente, network, né? Não dava pra simplesmente enlouquecer. Conversando, falei com... Falei com aqueles papos, né? Como é que pode, Ano Novo? Que legal essa ilha. Sérgio se entediou. Ele falou, amor, vou dar uma voltinha. Vou pegar um drink. Eu falei, tá bom. Sérgio saiu. E eu comecei pra equipe. Olha que marido maravilhoso que eu tenho. Olha o meu namorado. Ele entende, ele é compreensivo. Vai dar uma volta, daqui a pouco ele tá aqui. Ele é incrível, gente. Que sorte, né? Arranjão, meninas. Que sorte que eu tive nessa vida. Muito obrigada. 10 minutos. Isso, um drink. 15 minutos. 20 minutos. Eu já comecei assim. Nossa, que sorte que eu tenho esse marido, né? Tá do meu lado sempre. 25 minutos. Meia hora eu falei, não. Peraí. O que que está acontecendo? E fui dar uma volta na festa. Larguei o network de lado, porque eu tinha prioridades. Onde Sérgio Malheiros estava, nessa festa. E a festa era num morrinho assim. Tinha o morrinho, literalmente, e o deck, onde tinha o bar. Ou seja, eu tava na parte alta da ilha. Tinha esse morrinho e tinha o deck com o bar. Eu passando, eu olho pro lado. Lá embaixo, no deck, Sérgio Malheiros. Com um drink e quatro mulheres. E uma felicidade. É ano novo, porra! E uma felicidade. É festa e alegria. E brinde. E gesticulando. E gesticulando. Eu fui encontrando quatro meninas. Pessoas rindo muito. Pessoas rindo. Eu fiquei cega. Literalmente, visão de túnel. Eu desci, eu morri. Eu morri era de barro. Eu desci de ladinho, assim, ó. Você tava de salto. Eu tava com um salto doze. Eu fui... Sabe aqueles cabritinhos que se apoiam na festa? Eu desci assim. Com uma cabritinha Sofia. Com uma cabritinha Sofia. Eu sou só mulher até pra dar um ataque. Eu não pensei. Eu simplesmente me joguei no morro. Dona de si, sabe? Eu desci. Aí o Sérgio, petrificado. As meninas querendo rir. Imagina essa cena. Que patético. Eu não pensei. Eu simplesmente fui. E aí eu falei, gente, eu preciso de uma justificativa. Por que eu desci a ribanceira? Por que eu desci assim de ladinho, uma ribanceira? Tava cheia de barro. Aí eu falei, amor, você quer comer alguma coisa? Eu tô indo comer. Eu vim te buscar pra comer alguma coisa aqui no barranco. Com um salgadinho, tô indo lá no bufé. Aí ele... Ele não conseguia falar. Mas por que ele não conseguia falar? Porque ele achou... Não, porque ele já tava bebendo, amor. Porque ele sentiu o drama também. Mas ele se sentiu um pouco culpado? Você achou de ter te deixado... A sua mulher descendo um morrinho de lado. E você com quatro mulheres bebendo. Mas é importante também dizer que esse casal, eles têm espíritos de 74. e 68 anos. A gente não vai a festa. O Sérgio, o apelido dele é Almirante. Almirante Sérgio, sim. E quero o apelido Sérgio. Almirante Sérgio, porque ele é um senhor. Ele é um senhor. Então, imagino ele fazer... Oh, meu Deus, a minha mulher... A minha mulher não tá vindo. O que devo fazer agora? Mas a língua enrolando, né? A língua enrolando. Me calarei. E ele foi comer com você? Aí eu subi. Também não dei muito prazo. Ah, você falou e... Você jogou a bomba ninja e foi embora. E voltou, e voltou. Não, não voltei. Não, daí eu fui pela escada. E Sérgio veio atrás de mim, não conseguia falar. Eu virei e falei, tá tudo terminado. Mentira. Acabou. Acabou, Sérgio. A humilhação na frente dos clientes. Não tinha um cliente vendo essa cena. Humilhação, você me humilhou. É um trabalho. Eu sou profissional. Tô ganhando meu dinheiro aqui. Aí eu olho, você tá bebendo com quatro mulheres lá embaixo, brindando. O que tá acontecendo? Não, 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 não. Só que... Os clientes tinham alugado uma casa pra gente dormir. Do dia 31 pro dia 1º, em Angra. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu mobilizei uma equipe de 10 pessoas. Acabei com o Réveillon de 10 pessoas. Falei, a gente vai embora agora. Não expliquei por quê, mas tava um clima. E a gente não vai levar o Sérgio. A gente... Por isso que ela explicou, gente. Na introdução. Eu tenho terapia, entendeu? Eu tenho que fazer essa introdução. Ele vai ficar. E a gente não vai levar o Sérgio. Como o trabalho era meu, eu podia ter algumas exigências. E vamos embora. E pegamos o nosso barco, que era o barco contratado, né? Pra essa ação. E fomos embora. E deixou o Sérgio na ilha. Deixei o Sérgio na ilha. Tem o que é um pensamento, desculpa, meio... Tolo, né? É pior, né? Ele tá com quatro mulheres bebendo na ilha. Então eu vou deixar ele sozinho. Então agora ele vai ver. Pensa nisso. E ele com raiva de mim. Olha ele com pensamento idiota. E ainda mais, deixei ele nu e levei as roupas dele também. Claramente. Cheguei na casa, dei um mergulho e tava muito decidido. Tava muito certa, assim, fiz a escolha certa. Mergulhava, bebi uma cerveja. Isso uma da manhã, duas da manhã. Não, que bom começar o ano assim. Se livrando desse encosto. Se livrando, já foi. Imagina, que humilhação. Ok. Dormi no dia 31, zero notícias do Sérgio. Acordei no dia 1, zero notícias do Sérgio. Fui mexer na minha bolsa. Simplesmente eu achei a carteira do Sérgio. Não. A chave da casa, da nossa casa, a chave do carro dele e o carregador do celular dele. Meu Deus. Estava na minha bolsa. Eu não só larguei ele na ilha. É, você deixou ele como um náufrago. Não. Não. Realmente. Se vira, no limite. Quero ver. Passei o dia, dia primeiro, ali, bebendo e no final da noite eu já um pouco calibradinho. Deitei e dormi. Sei lá, uma, duas da manhã. Me cutucam na cama. Sérgio Malheiros. Tal qual o Ícaro. É. Totalmente. Seio de lama, barba grande. Abandonada. Camisa rasgada. Na fazenda, no interior do matrimônio. Molhado. Molhado. Magro. Aí eu não aguentei. Eu falei, o que aconteceu ontem? Aí ele começou. Sofia, primeiro que você me deixou numa ilha. Eu não tinha barco. E aí eu tive que ir de pessoa em pessoa na ilha falando, por favor, a hora que você for embora, você pode me dar uma carona que eu não tenho barco pra voltar pra Angra? E ele falou, tentei ali conseguir. Chegou em Angra. E a gente tinha ido do Rio de Janeiro direto pra festa. A gente não tinha passado na casa. Então, ele não tinha referência. Ah, ele não sabia nem onde era a casa. Ele não sabia onde era a casa. Ele sabia o nome do condomínio. É meio sua história. Condomínio Batágua Sul. Ele falou, não tinha muito o que fazer. Rodou, rodou, rodou o condomínio. Obviamente, não encontrou a casa que a gente estava. Não tem como, né? Matematicamente, não tem. Esse menino foi pra pista, na estrada. Ele foi pedir carona na estrada. Ele pediu carona? É, imaginei. Perninha. Meu Deus. Botou-lhe a perninha. Pediu carona na estrada. Sérgio Moreiros conseguiu chegar na rodoviária do Rio de Janeiro. Ele falou, vou pegar um táxi pra casa do meu pai, em Sulacap. Pegou um táxi até a casa do pai dele. O pai dele pagou a corrida do táxi. Pegou o carro do pai. Dirigiu até a Angra. Chegou lá uma da manhã. Deitou do meu lado e a gente dormiu. Estamos aí. Vamos fazer sete anos. Sete anos, Ju. Que bonito isso. Eu fico com muita vontade de ouvir o outro lado. Eu queria muito saber o que aconteceu com o Sérgio. Eu vou ligar pro Sérgio. Ai, meu Deus. Pra ver se ele... Bom, ele sabe que você veio aqui gravar. Sabe, sabe. Então ele vai me atender. Que vergonha. Pra ver o que ele diz. Pra ele diz. Vamos tentar botar no telão ele aqui, ó. Pra ver se ele tá no telão aí, ó. Como assim no telão? Se bem que ligação também é ruim pra caramba. Será que a gente não traz ele no programa? Eu traria. Você traria? Isso, eu sou pra lá. Entra a forma do Sérgio, galera. Não funcionou, viu? Eu tava ouvindo essa história e resolvi te comentar. Intacional. Almirante Sérgio. Almirante. Você vê que, ó, quem bate não lembra, né? Mas quem apanha lenda, né? Eu não voltei uma da manhã. Eu voltei uma da tarde do outro dia. Eu tava ali ouvindo uma da manhã. Como é que... Senta aqui, calma. Não, a gente precisa ouvir. Senta aqui no sofá que eu quero agora ouvir o lado bonito. Que fechano. Tóxico. Que beleza, cara. Mas peraí, peraí. Agora eu vou ter que dar uma razãozinha. Peraí, o que você tava fazendo com quatro mulheres bebedadas no bar? Obrigada. Eu tenho certeza que muita gente vai me entender. Não, mas olha só, o Ícaro já atenuou ali. A gente tava numa festa, ele me entende. Eu tava ali há três horas, numa festa de música eletrônica. Que não era dez minutos de música eletrônica. Não, era música eletrônica a noite toda. Não tinha ódio no coração? Qual era o sentimento que tinha? Porque alegria não era. Olha, tinha um pouco de ódio. Tinha ódio, um pouquinho. Mas tinha também uma sensação de que parecia que eu tava de fato fazendo alguma coisa. Não tava, entendeu? Então eu fiquei com a sensação de que eu não expliquei direito. A sua honra podia estar manchada. Exatamente. Exatamente. Então eu fui atrás ali. E aí, a minha dificuldade foi depois chegar de volta no continente, porque estávamos numa isa, então eu tive que conversar. Aí voltei, cheguei no continente, fiquei horas procurando e a bateria do meu telefone acabando e eu, pelo amor de Deus, alquentei um carregador e na rua ninguém, cinco da manhã do dia do Réveillon, né? Dia primeiro. Ninguém tava nem aí pra me entrevistar um carregador. Claro, lógico. Aí saí do condomínio andando, porque era um condomínio enorme, eu não sabia nem em que parte de Angra que eu tava. Você rodou o condomínio. Fiquei rodando horas, depois eu saí andando, fiquei esperando horas o ônibus, horas lá embaixo o ônibus, até que quando passou o ônibus eu tive que contar toda a história pro cara. O cara me reconheceu, ainda me sacaneou, falou, cadê o helicóptero do Raí lá do Afonso, não o Raíla Mertini? Quando você deitou, dormiram, acordou, explicou a história, já houve uma reconciliação imediata? Pô, sabe que eu fiquei até com raiva, Fábio? Porque ela não quis nem explicação, eu cheguei lá, ela ficou bem comigo. Foi só pra fazer eu passar por aquele perrengue. Eu cheguei lá, abraçai e tava tudo bem. Eu entendo. Ai, bonitinho. Eu fiquei até com raiva. Que fofo, né? Que fofo. Deu certo. Vem cá. Era tudo o que eu queria, eu quero ter uma DR agora. É, eu fiquei... Acorda aí. Fiquei irritadíssimo com isso. Prova de amor. Ele queria, era a discussão no mínimo pra tirante extravasar. Olha, sensacional. Uma crise dessa, uma DR-DA. E por isso que estão juntos até hoje. É.